Então pessoal, a solução que eu encontrei, assim, por enquanto, para resolver esses problemas dessas URLs de telemetria, não é recompilar o Firefox como dizem que tem que fazer, é aplicar regras e restrições, cara. O negócio é aplicar restrições. Eu estou aqui com o projeto aberto, né, esse projeto aqui estou desenvolvendo aí. Então o que eu fiz? Nesse projeto nós temos o DNSCrypt. Ah, beleza, então. Então, se você olhar um catetcresolve.conf, você tem aqui, né, esse endereço local para a resolução de nomes e, na verdade, requisições de DNS, né. No projeto, nós estamos utilizando o pslx-wrap-dns-crypt. Veja que o DNSCrypt está sendo executado no projeto, né, utilizando esse arquivo de configuração, que é o arquivo de configuração clássico, né. É, só com algumas modificações. Entra. Olha, as modificações. Nesse arquivo de configuração em que o DNSCrypt está utilizando para ser executado, eu estou utilizando o 127.0.2.1, porta 53, para resolver endereços, tá, localmente. Igual vimos lá no Resolve.com. Aqui Cloudflare, mas você pode trocar, tá. Tem um arquivo que você edita, se você quiser colocar o Quad9, você põe, tá. Cloudflare e Quad9 são os dois melhores que tem, do meu ponto de vista, tá. Aqui habilitando o SOC 5, ou seja, as requisições serão feitas também com Tor. Por isso que o Tor sempre está ativo na ferramenta, né. Se você olhar aqui, eu estou utilizando a VPN, mas eu também tenho o Tor ativo. Tor sempre sobe nesse projeto, tá. E lembrando que o Tor tem que fazer o Excludes, Loads e tudo mais, né. Para manter um pouco mais seguro. Aqui está a lista de negação de domínios para consulta, né. Então, aqui esse arquivo que nós vamos configurar, na verdade já vem configurado, tem a lista que nós vamos fazer as negações. Clear, né. Então, vamos lá, Nano. É sudo, né. E lá está no nosso amigo Barravar. Legal. Então, basicamente assim, ó. Tudo que for AD, ADS, Banner, ponto. Essas coisas que forem consultadas, tipo, AdSense, essas coisas, são bloqueadas. Telemetria, telemetria são bloqueados, tá. Foi mal, galera, que eu zoei, tá. Foi mal. Aqui, ó. A telemetria de browser. Aqui são as URLs que eu localizei e são URLs que os browsers consomem sem a sua... Sem você ter feito nenhuma ação. Você simplesmente abre o browser e ele começa a consumir essas URLs. É muito estranho. Inclusive, por exemplo, a primeira, né, que é o Push, o PushServicesMozilla.org, cara, ele é um Websox. Você sabe o que é um Websox? Ele abre um pipe bidirecional, cara. De lá pra cá, daqui pra lá, mano. Isso não poderia. Isso não poderia. Então, naturalmente, estamos aqui dando uma negada nele, né, cara. Legal desgramado, cara. Proxias. Clear. De tal forma que se você executar o dig, tá. Isso aqui, nós acabamos de copiar. Arroba, 127.0.2.1. Ele tem que negar. Aqui, ó. Negado. Ou seja, resolução negada. Tá? Ah, peraí. Mas e o nosso amigo Mozilla? Ele vai negar o Mozilla? Eu tinha feito na versão anterior dele negar o Mozilla. Só que aí, cara, o que aconteceu? Já me mandaram mensagem. Pô, não tô conseguindo entrar no Mozilla pra pegar o ADDON? Pra pegar aquelas extensões de browser. Eita, porra, esqueci disso. E aí, nessa versão mais recente, eu coloquei o post-services aqui, tá. Lógico que essas URLs, elas mudam com muita frequência, né. Com certeza, vão mudar. Muita frequência? Talvez não. Porque tá programado, né. Mas vamos lá. E se tiver um grupo de discussão. Então, lá fui eu atrás no GitHub. Cara, no GitHub eu encontrei listas gigantescas. Cara, listas mesmo. Eu até coloquei uma no livro. Uma URL solta lá, cara. Eu tenho que organizar no livro essa URL. Que é um grupo no GitHub que tá colocando essas URLs num arquivo de Git. Só que a estrutura dele não é uma estrutura que é coerente com a estrutura do DNS Crypt. Então, pode ser que faça ali um... Não fiz ainda, né. Mas pode ser que, quando você ver esse vídeo, já tenha um atualizador de negação. Baseado em algum lugar, tá. Bom, mas sempre se mantenha atualizado nesse canal. Então, nesse canal você pode marcar aí pra receber as notificações. Você pode ajudar o canal. E tá sempre aí recebendo, naturalmente, evoluções desse sistema que eu tô desenvolvendo. E que o foco principal desse sistema é... Porra, cara. Como eu vou sobreviver à merda do Estado, cara. Tem gente que fala em anonimato. Tem gente que fala em privacidade. Não, cara. Eu já tô falando em sobrevivência. Tá. Então... Se você tá utilizando esse projeto... Tá. Cara. Do caramba. Siga e acompanhe aqui sempre as novidades. Até mais. Tchau.